Olá, tudo bem? Eu sou a Liri Bauer do blog Estação Materna e olha que legal esse lugar que eu tô aqui hoje, gente! Hoje é um dia de domingo, um sol maravilhoso e eu estou aqui hoje nesse lugar mágico com a Marcia. Marcia, conta aí pro pessoal, onde é que a gente tá aqui agora? A gente está aqui no Museu da Vida, em Curitiba, no bairro 6, com a exposição a respeito das Olimpíadas, onde se motiva as crianças a brincar com reciclados. E essa exposição ela vai ficar durante quanto tempo? Seis meses, já está há dois meses, já há mais quatro meses ainda. E as crianças podem interagir, né? Podem passar a tarde aqui brincando. E qual que é o horário de funcionamento? Às oito da manhã às dezenove horas. De segunda a sexta, sábado, domingo e feriados. E aqui já é um outro espaço. O que a gente tem aqui, Marcia? Aqui a gente sentiu a brincadeira com reciclados, a fazer joguinhos com reciclados, plásticos, garrafas pet, portas. E essas fotos? Essas são as exposições de fotos com alguns lugares das comunidades que a Pastoral atende. Aqui mesmo também, na Rua do Brincar, foram tiradas essas fotos para colocar na exposição. E é bom ressaltar essa parte para o pessoal entender. Então aqui é integrado com uma pastoral, né? Quem não lembra da grande rio da Arnes? Que teve um trabalho incrível aí. E aí As crianças estão se divertindo muito. Não é verdade? Não é verdade? Gente, agora eu estou aqui no espaço, os primeiros mil dias de vida, da criança que fala sobre a importância desses primeiros mil dias de vida. E agora eu quero chamar a querida Marcia aí para nos explicar melhor sobre esse lindo espaço. Então aqui é a sala do mil dias, que começa 270 dias da gestação, 360 dias, 65 dias do primeiro ano de vida, 365 do segundo ano de vida, completam mil dias. São onde a mãe precisa ter muito cuidado, ter boa alimentação, não usar bebida alcoólica e não fumar. Para a criança nascer saudável. E você estava falando sobre a questão a criança, porventura, nasceu com algum problema. É, até os dois anos de vida, ela tem possibilidade de ser tratada. De ser tratada. Fora a diabética, não tem como, mas pode ser tratada também, para que não piora a situação da criança. Mas até depois dos dois anos já fica mais difícil o tratamento. Então isso é muito importante, mamães, a gente entender essa importância dos primeiros mil dias na vida das nossas crianças. Que vai então desde o útero materno já, né? Desde o útero materno até os dois anos de vida da criança. Agora a gente olha que coisinha mais linda essas bonequinhas. Toda, ó, está gravidinha. Então elas ensinam aqui as crianças como que os bebês nascem. Então olha que bacana. O cordão umbilical. Mostra o cordão umbilical. O cordão umbilical. Tira fora da placenta. Olha que interessante. Tira. Quando o bebê nasce. Aí o bebê precisa amavar. A gente coloca aqui para amamentar. A mamãe vai amamentar o bebê. Gente, que legal. Eu quero uma boneca dessas. Tem para venda ali. E a mamãe... Ai, olha. Então se a gente quiser adquirir uma bonequinha dessa. Dá para comprar aqui também. Sensacional. Fantástico. Para ensinar aí as nossas crianças. De uma forma super lúdica. Super criativa. Amei. Adorei. E aqui mais. O que que a gente tem aqui desse lado? Aqui mostra as fases da gestação, né? O correo de fecundação. Dos três meses. Uns três com menos meses de gravidez. O bebê ainda está com um grão de arroz. Eu acho que eu tenho um arroz e um arroz. Quer dizer, tamanho de um grão de arroz. Ai, gente. Olha que linda essa frase. Amei, ó. Que o ventre materno seja agora templo de paz e amor. Pois é o lugar do primeiro encontro do bebê com a mãe e com o pai. Lindo isso. É um quarto. Olha. Eu fico impressionante. Então olha que interessante, gente. Esse espaço. Além de ter várias atrações para as nossas crianças. Ainda para a gente, para nós, mamães. A gente super aprende aqui. Muita coisa interessante. Vale muito a pena. Que legal, gente. A gente estava lá no museu. E além do museu ter espaço fechado, a gente também tem uma área aberta aqui de natureza, um bosque para os visitantes passearem. Muito legal. Agora a gente está aqui. Uma trilha. Demora tanto tempo para fazer o controle inteiro do bosque. A gente está aqui. Uma área bem grande, né? E uma parada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora a gente fez toda a trajetória ali, todo o trajeto do bosque, e olha o que encontramos aqui, que lindo, essa cascata com essa chanta, lindo, lindo, um lugar muito mágico, muito especial. Então, hoje, por hoje é isso pessoal, eu quero agradecer a presença da Márcia, que nos acompanhou aqui dentro do museu, nos explicando, e digo muito obrigada, viu Márcia? Você tem me comparecido no Museu da Vida. Então é isso aí gente, vem para o Museu da Vida. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!